Você tem se perguntado por que continua atraindo situações difíceis para sua vida? Você sabia que a resposta pode estar nas crenças limitantes que estão armazenadas no seu subconsciente? O poder da sua mente é infinito e você pode estar se limitando sem perceber. O Teta Healing é uma técnica energética que tem como base a mudança de crenças e padrões limitantes, permitindo assim que você alcance os seus objetivos com mais facilidade e alegria. O meu nome é Sandra Souza, sou mentora integrativa e nos dias 19, 20 e 21 de maio, eu vou dar um curso que se chama Conexão Essencial, uma imersão em Teta Healing, DNA básico, em Belo Horizonte. Este curso será presencial, será um grande passo que você dará para aprender a desmontar esse sistema de crenças que te impede de criar a vida que você merece, que você deseja. Seja protagonista da sua própria história. Você aprenderá também a aplicar o Teta Healing em você e nos outros. Então tome posse da sua vida, clique no link e se inscreva.